Parado, né? Parado, né? Próximo ano que os seus sonhos precisam de inspiração para realizar e sentir que a vida é um presente de Deus. Feliz Natal e um venturoso ano novo são os votos da SOSK a todos os seus amigos e clientes. Essa é a minha rádio, usando o ponto Sérgio VNB. Sérgio VNB apresenta Manhã da 90. Sérgio VNB. Sérgio VNB. Sérgio VNB. Sérgio VNB.